Fala galera, tudo bem com vocês aí? Aliado do Ars, do Centro do Nordeste, pessoal Ae pessoal, falar sobre a raça de cabra Que vem do Brasil, raça bush Em 1962 Ae a de cabra aí pessoal Foi dominou o Brasil na época aí Aí ela veio da Índia No Brasil, aí fez o cruzamento Do Anglombriano e o tipo de raça Veio do navio pra cá A raça Anglombriano É bush E aquela ideia Aí começa pra vocês aqui, falar sobre a raça aqui pessoal Como é que é, a cara de tique dela E como é no Nordeste aqui O maior rebanho que tem mais no Nordeste Aí os povo deixou dela criar Outra raça agora Isso é igual pra vocês aqui, hein Então pessoal, falar sobre a raça aqui da bush Algumas pessoas Conseguem a raça aqui Com uma raça exótica E muitos não queriam a raça Nem exótica Lê um trecho que eu falei aqui sobre um pedaço aqui Com um pedaço aqui Com um pedaço aqui Com uma descrição Com uma pedaço aqui do Número e do Número, do Número e do Número A sua pedaço aqui é A sua pedaço aqui é É bush brasileira Mas na Índia ela não é bush Não é uma raça bush Mas nem é brasileira não Na Índia ela é na TNB É a raça dela nativa lá Só de carne E no Brasil é do Número e 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 da raça Aí eu falo pra vocês aqui sobre a característica dela Como ela é que é Ela é preta Ela é tudo preto, tudo bela Com uma lista branca É do Larissa Azuleia branca Larga Ela tem um focinho redondo, foco E ela é alta Muito alta Pelagem Grande E escuro Bem preto meio Tem umas que é mais marrozinhas Tem umas que é preto meio Ela é bem alta meio Larga Peixe curto, grande E isso daí Só um casco preto Não tem outra raça bush Não conhece essa cor não Não existe Eu tenho a alta Tipo de raça Mas não é essa raça bush A raça bush Originalmente é a Preta Larissa branca Oreca comprida É Peixe curto largo Ela é largo O cubo dela também é largo E muito alta Ela é alta Mais alta Mais alta que o glombriano Ela Uma raça muito boa Resistente à seca E Ela tem mais no Nordeste Essa raça do Nordeste bastante Tem em Minas Gerais No Nordeste Tem muita essa raça aí E os povos do Nordeste Não está quem criar ela mais Porque está quem Substituir ela por Boé Anglubriano Sane Mochotó E outro tipo de raça De capinos aí Que é boas Aí não quer Substituir ela Porque ela não é assim Ela é boa para a leite Mas não é tão boa para a leite Assim não Ela é grande Também Mas os povos Quer criar um gato Não Já falei errado Quer criar umas caras menores Também Que tem dupla aptidão E umas boas para a carne Isso que é os povos que querem fazer Aí está tirando elas fora Manda Toma uma ideia Tudo assim Aqui eu tenho As cabras aqui Anglubriano Mas já é mistriz Com outras raças Misturado Que o raço é Boé Savana Esse tipo de raça aí Misturado com raça burge Fica com a cara mais pequena Uns boas Saiem mais maior As caras saem pequenas Tem as caras saem maior também E elas Ela é boa A gente tem Itarcega aqui É muito boa O pasto aqui É bem capa do pasto Aqui na Itarcega Ela dá bem na época Na época de Itarcega Então pessoal Falar um pouco aí Sobre o que ela veio Ela veio no Brasil Em 1962 Ao Brasil Falar um pouco para vocês Aqui sobre essa raça Melhor ainda Para vocês Ó pessoal Eu vou falar aqui Sobre a raça Como ela veio para o Brasil E como ela foi misturada A solução dela Com a raça burge Um pouco para vocês aí Então pessoal Não tem vídeo nenhum Na internet aqui Sobre esse vídeo Falar sobre a raça burge Ninguém fez Já fez vídeo Mostrando ela Como ela é A crítica dela e tudo Como ela é Mas não fez vídeo Explicando O primeiro vídeo Que tem na internet aqui É o meu Lembra aí Dá o que joinha bom aí E inscreva no canal aí Para comprar mais vídeos bom Que não tem na internet Eu procuro aí E faço um vídeo bom meio Para vocês aí Então pessoal Eu vou ler um trecho aqui Falando sobre a importação Do Brasil Do Brasil Do Brasil para cá Da Índia Do lugar que ela nasceu A origem do Brasil Da 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 Como é que é Da bush Raça bush Que é Uma coisa que é Bugio Mas o nome da dele É que é bush Olha só Os capim da raça bush Promovente do Golf De wiki Não sei ler direito em inglês Mas o nome é seis Mas o nome é seis daqui Eu vou botar para vocês aí Na Índia No oeste da Índia É oeste É oeste Muito bem Então Aí trouxe para o Brasil A raça bush E âmbio de umbriano Aí deu um cruzamento Do nordeste Com essa raça aí Aí nasceu A bush brasileira Que o sangue da bush É mais forte Que o âmbio de umbriano Aí saiu a bush Dupla apertidão Que é carne e leite Mas na Índia Ela não é dupla apertidão Ela é pouca Para leite E para carne Ela é muito Então é isso aí A raça bush Já foi campeã De vendas No Brasil Na década de 1970 O início de 1980 Então pessoal Vai por ser aqui Que a raça bush Ela foi campeã De vendas No Brasil Ela foi campeã De tudo Porque ela é Ela é a melhor Ela é a melhor raça Que tinha naquela época Em vendas Então Ela foi a melhor raça No Brasil E agora Ela está sendo das poucas raças Que o povo está vendendo Tem pouca raça Ela ainda Que na importação Dessa raça Aí Veio a âmbio do brilhano A bush Primeiro âmbio do brilhano Bush Calindé Veio o nelore Que é a raça de gado Nelore O guzerá E o O gileteiro Vendo navio Para o brasil Transportando Da época Dos pesquisadores Esclavo Aparece É por aí Transportou para o brasil E a raça de gado Dominou o brasil De vez A raça bush No noneste terim Tinha raça de noneste tudo Todo mundo criava bush Na quebra Todos criadores de cabra Se você falar assim A raça de cabra é o que? Se você falar bush Minha raça de cabra é bush Ela é melhor que tinha Todas pessoas viam a raça aí Que ia comprar O tamanho dela Que ela é bem alta A orelha larga Laris branca E é preta Muito bonito Minha raça aí Ela E saiu melhor ainda Com o cruzamento Com a Antombriana Ela ficou muito boa Essa é a bush Brasileira Então pessoal Essa bush aí Significa uma raça Muito boa Que poucas pessoas Estão tendo agora A raça está acabando Porque misturou muito sangue Com essa raça aí Misturou muito sangue já Tem poucas raças De caprinos Da raça bush Nem que eu criei uma aqui Ela é mistrista Outras raças aí Mas continua A característica de bruxa ainda Falei errado Continua A característica de bush Raça bush E tem no O que é meio Esqueci o nome É Minas Gerais Numa fazenda aí Cria a raça bush Isso que é calendé Raça bush Calendé E E o E o E o E o E o E o E o E o Cid Aí eu criei a raça Índia Então Há tem uns tempos aí Que a raça Sim também Que a raça de gado Vai dominar o Brasil também Numa fazenda Numa fazenda Numa fazenda Que a raça de gado Tem certeza que vai Porque Muitas pessoas também Cruzamento Ligado sim Também Mas o importante É a raça da bush Que eu estou falando aqui Agora Depois eu vou dar um vídeo Para vocês aí Sobre a raça Sim Então Pessoal A raça A raça da bush Ela dominou o Brasil Mas agora Ela está caindo Calou bastante Já Aquele que dominou o Brasil Meio foi o Boé E a Sunny Está dominando o Brasil E não me dubriando Então Então pessoal Quem gostou do vídeo aí Se inscreve no canal aí Ative o sininho aí Pessoal E acompanhe o vídeo aí Pessoal E o canal meu Está muito baixo ainda Está com 215 Inscritos E o que é chegando Mil inscritos Nesse ano Valeu pessoal E o que é chegando